Inteligência, carisma, afeto e curiosidade. Características geralmente relacionadas a seres humanos também estão presentes em um outro mamífero que vive debaixo da água, os golfinhos. Você possivelmente deve associar esse som a imagens divertidas de um bichinho tão simpático que parece até sorrir. Poucas pessoas sabem que boto e golfinho na verdade são o mesmo animal, mas quase todo mundo reconhece que eles são realmente muito inteligentes. Além de raciocinar estrategicamente, os golfinhos, assim como os humanos, têm hábitos sociais complexos. Brincadeiras, divisão de tarefas, jogos de imitação, demonstrações de carinho e até mesmo o uso de substâncias tóxicas para a recriação fazem com que os golfinhos sejam um animal curioso de ser observado pelos humanos. A complexidade do sistema nervoso e sensorial, além da capacidade de viver em sociedade, tornam esses animais um dos mais inteligentes do mundo. Como eles vivem em sociedade, em sociedades muito complexas, com indivíduos de diferentes idades e tudo mais, a gente acaba observando uma gama de comportamentos que é, às vezes até se parece com os nossos. Eles fazem diferentes tipos de comunicação entre os indivíduos, forrageiam por longas distâncias. Então, tudo nos leva a observar uma alta inteligência nos golfinhos. Além da sua inteligência e carisma, os golfinhos também intrigam os cientistas devido à sua capacidade de desenvolver fortes laços sociais e sua complexa e principal forma de comunicação, conhecida como ecolocalização. A ecolocalização é a capacidade que alguns animais possuem de enxergar através do som. Nos botos e golfinhos, ela funciona assim. Entre seus olhos, existe um órgão de gordura conhecido como melão. Ele é responsável por dar tom às ondas sonoras para que o golfinho consiga se localizar através do eco. Assim, para reconhecer o espaço, os golfinhos utilizam a própria voz que se assemelha a um asso bio ou estalido e esperam o retorno dela como um eco. Quando o eco retorna, ele é interpretado como uma espécie de sonar natural, que escuta este eco e o transforma em imagem, com informações detalhadas de tamanho, quantidade e até mesmo textura do objeto encontrado. Através da ecolocalização, os golfinhos conseguem saber precisamente em que local estão, quem está ao seu redor e qual o tamanho dos seres por perto. Caio Lousada, coordenador do projeto Botos Cinza no Instituto de Pesquisa Cananeia, explica que essa comunicação é mais complexa do que imaginamos. Mas por que eles fazem isso? Para poder conseguir se localizar no ambiente, então em águas turvas ou até mesmo à noite, eles utilizam isso para navegar, para saber se ele está chegando perto de uma praia, qual que é a profundidade e também, principalmente, para se alimentar. Ele também produz o assobio, que é aquele clássico que a gente também vê nos cinemas, nos seriados, nos programas de televisão, que é um assobio que tem um caráter mais de comunicação, de cooperação, de organização de estratégias de pesca. Mas você deve estar se perguntando, afinal, por que nós precisamos entender como os golfinhos se comunicam? A pesquisadora Lucimere Pesarogo, doutora em Zoologia na Universidade Federal do Paraná, estudou os Botos Cinzas na região de Cananeia. Ela descobriu que, além de fatores ambientais como turbidez e maré, uma outra interferência dificulta a comunicação dos golfinhos, a influência humana. Ela explica que é importante entendermos como os golfinhos se comunicam, porque isso afeta a forma como nós, seres humanos, influenciamos no ecossistema marinho. Na região de Cananeia, que é uma área bastante turística, a gente tem muito tráfico de embarcações. E a gente percebeu que o ruído dessas embarcações afeta a quantidade do ruído no ambiente. E isso, mais tarde, pode levar a dificuldades na comunicação desses indivíduos. A gente já sabe que, por outros estudos, só a presença do barco influencia na comunicação, na vida desses animais. E agora a gente sabe que o ruído, também o som da embarcação, influencia. Os ruídos produzidos pelos seres humanos nas embarcações acabam por influenciar negativamente no ambiente marinho. As embarcações causam muito ruído dentro da água. Então a gente escuta fora, mas isso se propaga dentro da água e isso vai afetar. Eles vão ter que fazer uma comunicação mais alta, com um volume maior, com uma frequência diferente. E isso vai afetar a quantidade de energia que eles gastam, a forma de comunicação entre eles. Então torna mais dificultoso a vida deles. Por viver em uma região costeira, os golfinhos têm uma relação próxima ao ser humano. E o efeito da poluição sonora na vida de animais que dependem essencialmente da comunicação para viver em grupo, pode gerar consequências graves. Em todo o Brasil, já é noticiado diversos alertas de riscos de ameaça que botos e golfinhos enfrentam devido à influência humana. A gente tem o risco tanto de atropelamento, então, por exemplo, de uma embarcação de alta velocidade atropelar esse animal. E também o risco da poluição sonora. Os ruídos das embarcações ao longo do tempo geram estresse. Imagina você morar no meio de uma vinda da Paulista, de uma marginal Tietê, em grandes centros urbanos, ouvindo buzinas e barulhos de motor, barulho de carro, passando 24 horas por dia. Em locais onde a gente tem um fluxo de embarcações muito grandes, eles podem preferir por abandonar aquela área, se alimentar em outras regiões, por conta desse excesso de embarcações. Por serem animais com inteligência única, os golfinhos conseguem adaptar seu repertório sonoro para ultrapassar ruídos de embarcações. Mas essa adaptação também acaba prejudicando a sua qualidade de vida. Eles conseguem ajustar, por exemplo, se tem um ruído, eles conseguem, digamos, aumentar o volume, né? A gente fala aumentar a amplitude do som, para que esse som deles fique mais alto do que o som do ruído. Só que isso gasta muita energia, então afeta a vida deles. Eles podem mudar a frequência do som, então em hertz ou kilohertz, que a gente chama, alterar esse padrão de frequência. Só que esse ajuste, a gente parece, ah, que bom, né? Que o golfinho está ajustando, então ele não vai sofrer tanto. Não, porque todo esse ajuste leva, assim, a um prejuízo ou a um gasto de energia maior. Uma coisa diferente que ele tenha que fazer para poder sobreviver naquela área que ele já conhece e já habita. Por isso, algumas boas práticas são essenciais na interação com mamíferos marinhos. Dica número 1. Ao se aproximar de um grupo, é importante respeitar uma distância de 500 metros e reduzir a velocidade da embarcação. A partir de 300 metros, evite a produção de ruídos, reduzindo ainda mais a sua velocidade. Às 50, interrompa a aceleração, mantendo o motor em ponto morto. É importante não engrenar o motor a menos de 50 metros dos animais para evitar riscos de colisões. Dica 2. Permaneça por no máximo 30 minutos contínuos observando o mesmo grupo de perto. Após esse período, afaste-se com baixa rotação de motor e procure outro grupo. Isso garante que os botos mantenham suas atividades naturais. Terceira dica. É importante respeitar o número máximo de duas embarcações próximas ao mesmo grupo. Dica número 4. Tenha atenção redobrada em grupos com filhotes. Evite movimentos bruscos da embarcação e mudanças repentinas de direção. Quinta e última dica. Caso esteja em deslocamento e não pretenda parar para observar os animais, desvie cautelosamente, sem separar os animais do mesmo grupo, mantendo a distância segura. Colocar essas dicas em prática é uma forma de contribuirmos na conservação dos golfinhos e respeitar sua forma de vida, entendendo como se portar em situações de encontro com esses animais sem que isso prejudique a qualidade de vida deles. São animais muito carismáticos, mas ainda assim nem sempre as pessoas têm a devida noção de como se comportar e de como estar na presença desses animais. Então, entender mais sobre a forma com que eles se comunicam, como eles se comportam em grupo e transmitir esse conhecimento para as pessoas é muito importante, porque lá na frente isso pode fazer diferença quando a gente estiver em contato com esses animais mais próximos. Como objetivo de entender mais esses animais carismáticos, o projeto Botos Cinza, que tem parceria com a Universidade Federal do Paraná, surgiu a partir do estudo do pesquisador Emílio, que além de ser diretor do Instituto de Pesquisa Cananeia, hoje também é professor titular e faz parte do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da UFPR. Emílio incentiva não só a pesquisa de outros alunos, como a da Lucimere, como também tem como compromisso a educação ambiental para que a população aprenda a respeitar os hábitos de vida dos golfinhos da região de Cananeia. Ele pegou e começou com as atividades de pesquisa para entender mais sobre esse animal. Ao longo do tempo, a gente foi vendo ele junto com os pesquisadores que fundaram o Instituto, acabaram vendo que não bastava a gente só fazer a nossa atividade de pesquisa e levar de volta para a universidade. Era importante também devolver um pouco isso para a comunidade que estava aqui, para os moradores locais, para o pessoal que estava ali do lado do dia a dia, muitas vezes dando suporte para as atividades de pesquisa. A dedicação em estudar os golfinhos vem surtindo efeito, já que para reduzir ruídos, estresses e riscos de atropelamento, o próprio município de Cananeia instaurou uma lei municipal que regulamenta atividades de turismo náutico, mitigando riscos para os cetáceos que vivem na região. O coordenador do projeto Botos Cinza explica a importância da descoberta de Lucimere para contribuir com a conservação da espécie e a educação ambiental. Como se uma peça do quebra-cabeça fosse encaixando com a outra para a gente entender como é que ele produz esse som, como é que esse som se propaga no meio, como é que isso afeta a sua comunicação, como é que as atividades antrópicas se relacionam. E aí a gente vai cada vez, cada atividade, cada linha de pesquisa, cada ação, cada projeto, vai somando um pequeno quebra-cabeça que, no fim, o objetivo, além de conhecer o animal, é esse, de conservar essa espécie, conservar o meio em que ela vive, ajudando as políticas públicas, ajudando os gestores das unidades de conservação. Iniciativas como a do professor Emílio e pesquisas como a da Lucimere ajudam a construir uma possibilidade de futuro saudável para os golfinhos, auxiliando na conservação da natureza e ecossistemas locais para que possamos, inclusive, continuar observando esses animais por muito mais tempo. A gente pode se comunicar de outro jeito, né, com eles, através do nosso posicionamento enquanto a eles, do respeito que a gente tem a eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto